Por que desligo o meu papis? A Proa sabe quem escreve. A Proa sabe quem escreve. Você está prevendo que alguém vai riscar a tela? É. E aí, todo mundo corrigiu a lição, gente? Dá uma olhadinha se vocês colocaram certo. Alguém vai riscar a tela, professora. Ele está prevendo. É, está prevendo. Você vê que coisa? Ele está virando Simpson. Você vê que coisa, não? Proa, você vai mandar a lição de cara? Olha, eu não estava pensando. Você me deu uma ótima ideia. É só para saber. Gustavo. É só para saber. Não é para dar ideia para você. É só para saber. Hum? 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 Ô, Proa, posso ler a página 244? Posso. Tem mais alguma lição que a gente ficou de corrigir? Não. Ô, professora, a 7 é que resposta? É a D. E esse espacinho branco? E esse espacinho branco que tem que colocar? É para completar com as palavras da letra D, tá bom? Ah, tá. Tá. Você completa. Pode falar que tá bom. Tá bom. Aqui, ó. Aí você coloca essa aqui. Professora, esse vizinho não para com essa curadeira nunca. Um dia eu marco a outra curadeira. Não sei o quê. Acho que ele tem raiva da parede dele. O que é isso, Nô? Meu filho, para, pelo amor de Deus. Ó, mamãe, que engraçado aqui. É sempre o mesmo vizinho, Pro. Ó, tô denunciando ele, Pro. Ó, para o pessoal do YouTube ver. Ali, ó. É aquela casa amarela, Pro. Chamei a polícia. É sempre ele, Pro. Olha lá, o moçado. Dedurando o vizinho. Ô, Pro. Mas o engraçado é que a câmera da Isabela tá travada. Só que tá dedurando ela também. Só tá aparecendo ela comendo assim, ó. Ô, gente. Vocês viram aquele vídeo que eu mandei lá no WhatsApp? Viram? O quê? Eu ouvi eu mandar aqui pra vocês. Aqui o menino fala assim, com o microfone na boca? É, eu sou o que fala com o microfone na boca. Tá, chega. Vocês fizeram a lição de casa que eu falei, de língua portuguesa, 293 até 297. Então, a gente vai corrigir. Oxi, Pro. 296 até 297. 293. Ah, ô, Pro. Sabe o Bumba, meu boi? Eu fiz, Pro. Você é pra amanhã? Sim. Hein? Sim. Você falou pra pintar bem o morrido. Eu acho que eu abusei de mais minhas cores. Eu acho que você pode ser guardado. Peraí. Peraí, Gustavo. Só um minutinho. Pronto. Pode falar. Então, Pro, Bumba, meu boi, que é pra amanhã, você falou que é pra pintar mó colorido. Eu acho que eu abusei nas cores, até. Ah, você acha? Eu acho. Só acho. Só acho. Assim, porque a folha inteira tá colorida, Pro. A folha inteira. Tá ótimo. Então, amanhã, matemática e artes, viu, gente? Pra quem tá perdido nessa vida. Só pra avisar. Acabou. Eu acho que não, Pietro. A professora não falou que vai corrigir a lição de casa de português. Vamos lá, gente. 293, que era a lição de casa. Meu Deus, Pro. Já tô na página 289. Aqui. Qual a alternativa correta? Não existe conhecimento tecnológico para ser manuseado. Certo. Então, aqui na 2... Tá bom? Tá. Na 2, é pessoal. Eu vou perguntar um por um. Aqui é a primeira da minha tela. A Isa tá comendo. Pietro, 2. Quando vai à biblioteca, qual a situação em que você não escolhe um livro? Responde pra mim. Se eu não escolher um livro, irei devolver. Não, tipo assim. Você chegou na biblioteca. Qual a situação em que você não escolhe um livro? Você olhou. Por que você não... O que que te faz não escolher um livro? No meio de um monte de livro. Por exemplo, você olha um livro e fala, esse eu não vou escolher. Por quê? Por causa da capa. Você julga pela capa. Não julgue um livro pela capa. Gustavo, qual a sua resposta? Por não ter interesse por ele. Não ter interesse. Quando eu vejo assim, aí eu abro o livro, aí eu vejo o que tá escrito, eu... Não quero não. Nono. Pronto. Passamos, meu? Eu passei quase com o Gustavo. Eu vejo a capa e falo, hum, não julgue um livro pela capa. Eu abro, vejo até o final das ilustrações. Eu pego e falo, hum, esse não. Vamos escolher outro. Entendi. Isabela. Pronto. Eu concluí-se que a pessoa pode não gostar do livro, ou a pessoa que tá lá no livro não deixa mais dias pra pessoa ler, entendeu? Uhum. Ok. Ela pode... E o Nola? Professora, eu tinha escrevido a mesma coisa, não gostar do livro. Escrito. É isso. Júlia. Eu não entendi. Não entendi. Não interessar pelo livro. Certo. E o Biel? Quando você não... Quando? Quando? Eu. Eu. Não gosto. Eu não gosto de nenhum livro. Ok. Aqui no número 3. O que vocês responderam? Deixa eu... Vou começar pela... Pelo Biel. O que você colocou no número 3? Processo, vai... Fala o que você não fez. Processo, pode passar. Eu? Só eu passar? Tá. Gustavo, número 3. Assim. Tudo bem. O número 3. Eu vou no... O mundo do meu amigo. Por isso que eu gosto de saber mais sobre os outros, como pensam e se comunico. Legal. E a Nonô? Qual você escolheu? Eu ia escolher esse aqui. As coisas que a gente fala. Que acabam de ser bem interessantes, sabe? Uhum. Certo. Muito bem. Agora, Isabela. Eu pronto. É. Você escolheu qual livro? Eu pus a número 3. A... Poliânia. Vocês sabem que a novela Poliana foi inspirada nesse livro, né? Eu escolhi essa capa porque a menina parece real, né? Tá muito real. Uhum. Esse desenho tá cuidando da natureza. Legal. Júlia. A novela da Poliana, pronto. Sim. Júlia. Qual é o livro que eu escolhi? É. Marcelo. Marcelo e Martelo. Por quê? Ah, sim. Eu achei a capa bem interessante. E também tem um cachorrinho. Porque tem um cachorrinho. Ok. Pietro. Eu... Eu sou do meu amigo. É sério. É do amigo dele. Ah, porque você se interessa pelo seu amigo. Entendi. É... Refereço e todo mundo é amigo dele. Entendi. E o Gabriel? Olha, fala pra ela. Você escolheu o Marcelo. Marcelo. Marmelo. Martelo. Martelo. Você escolheu ele porque você gostou do menino pro cachorro. Fala, Gabriel. Do menino pro cachorro. Porque você gostou, porque tá o menino e o cachorro. Gabriel, Gabriel, você tá começando a achar que é a sua mãe que tá fazendo a aula e não você, hein? Eu tô de olho em você, hein, Gabriel? Ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu postei no meu WhatsApp aqui e lembrou o Gabriel agora. Eu vou mostrar. Ai, eu tirei. Ai, vamos ver se eu acho. Igualzinho. Agora eu não vou achar, só ir. Vocês vão vir, né? Professora. Vocês vão se identificar. Ô, Prô, por que o domingo não faz igual o estado da minha avó? Não pede pra segunda tirar férias. Quem que tá assistindo a aula? Ô, Prô. Eles tão vendo, né? Tá se identificando aí, Biel? Tá, né? Ele até desligou a câmera pra eu não ver a cara dele. Desligou a câmera. Sumiu, Prô. É essa cara de sabonete, viu? Eu tô de olho em você, viu? Prô, ele desligou sem querer. Ele desligou. Então tá. Todo mundo falou? O Nolan já falou também? Ô, professora, eu escrevi. Eu escolhi o... Tá escondido, né, Gabriel? Ó, eu tô de olho em você, viu? Ó. A mamãe tá do lado, você acha que é ela que tá fazendo? A mamãe precisa sair e você acha que tá de folga. Ó. Tô de olho. Viu? Fala, Nolan. Professora, eu escolhi o mundo do meu amigo porque eu gostei do desenho, sabe? pra eu a capa, pra eu a engolir. Sim. Só isso. Entendi. E na quatro, vocês colocaram qual alternativa? Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Pode falar. A C. A C, 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 C. B de bola. Eu fui certo. Ô, Prô, eu não entendi a cinco. Ah, sim. Vou explicar. Isso aqui era pra gente ter ido lá na biblioteca da escola, né? Mas era pra ter pesquisado no Google. Ó. Ô, professora. Oi. Professora, eu fiquei tão feliz quando você ia falar e daqui a pouco você falou que eu mostrei. Eu tava na cena e daqui a pouco apareceu a frente. Aí eu fui odiada. Gente, olha só. Agora é a letra mais odiada do Gabriel, a letra B. Aqui, ó. Quando a gente vai lá na biblioteca, os livros, eles são, hoje em dia, catalogados no computador, né? Então, todos eles têm uma etiquetinha com uma identificação. Tá vendo? E aqui tá explicando pra gente como que funciona essa identificação. Então, tá aqui, ó. Letra inicial, maiúscula, do útil sobrenome do autor. Lembra que a gente tinha conversado que primeiro, por exemplo, a pessoa se chama Maria Silva. Lá no final do livro dela, tá Silva, vírgula, Maria. Lembra que a gente tinha conversado sobre isso? Lembrei, Prô. Então. Então, por isso que está aqui, ó. Em maiúscula, do último sobrenome do autor. Então, vamos supor. O nome dela é só Maria Silva. Agora, se fosse Maria, lá, 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 Silva. Ia ser assim, tá bom? Número do autor, mais inicial, em letra maiúscula, do título do livro. Isso aqui é pra ajudar a catalogar, porque na biblioteca tem 500 mil livros. Então, se não tiver uma organização e um raciocínio, um padrão pra colocar um código em todos, ninguém acha nada depois. Certo? Então, aqui embaixo tem um exemplo disso que está sendo falado aqui. Olha lá, nome do autor, Joaquim Gomes. Título do livro, Escola do Barulho. Número do autor, 533. Número do assunto, 758. 758 é o número da casa que eu morava. Muita conhecidência. Então, tá aqui, ó. Suponhamos que você seja um bibliotecário e precise elaborar uma etiqueta para determinado livro. Para isso, você tem as informações ao lado. Certo? Aí, aqui, o que ele está pedindo? Para você montar uma etiquetinha. Então, como seria essa etiquetinha? 758, que é o que ele pediu de informação, né? E embaixo a gente tinha que elaborar exatamente como ele pediu lá em cima. Então, ficaria assim, ó. O G O 5 O 33 E a letra M nusco. Então, se a gente for olhar em cima, como ele explicou. Depois a etiqueta preta, que ele dá as informações, Embaixo a gente tinha que montar a etiqueta que iria para o livro e depois seria cadastrado no computador. Então, a etiqueta do livrinho seria essa. As mesmas informações, só que de forma reduzida. Não. Tá assim. As mesmas... Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Então, as mesmas informações de forma reduzida. Tá? Tá. Ô, Prô. Oi. Bem, olha isso. A gente tava falando de livro, aí eu achei aqui na minha gaveta, ó. Esse negócio de marcar a página do livro, né? Aí eu vi aqui, agora eu fiquei meio interessado. Só que daí eu não sei, não. Aqui, ó. Chama Magos Chase. Ai, cara, é do Prô. Agora que eu ouvi. Ô, Prô, posso falar com vocês? Não pode comprar, não. Sabe como que é o nome do livro? É. O Navio dos Mortos. Eita. Tô fora. Aí, ó, Prô. Ó como é. Não, tô fora. Pronto, todo mundo copiou. Deu certo aí? Sim. Ok, né? Então vamos pra próxima. Então a próxima está assim, ó. Observe a imagem ao lado. Já calma, minha gente. Observe a imagem ao lado. Imagine que ela seja a capa de um livro. Que título você daria e por quê? Eu vou perguntar um por um. Calma. Então aqui na lista. Passado, Prô. Nono. 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 O que é que você colocou? Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu virar a página. Aí, Nua. Não fez? Próximo. Pronto. Eu fiz. Aqui eu coloquei a mulher e o cachorro. Tem o cachorro e tem uma mulher. Tá. E falou o que o livro tava falando, então eu coloquei o cachorro e a mulher. Só tem a imagem. Certo. Nola. Professor, eu puse a vida de um cachorro. Porque, tipo, já que mostra um cachorro aqui, pode, tipo, tá falando da vida dele. Tipo, como é que é, essas coisas. Legal. Pietro. Pietro que tá no penteado moderno hoje. O resgate da menina e do cão. O quê? Como que é? O resgate da menina e do cão. O resgate da menina e do cão. Legal. Gustavo. Ah, professora, depois do Gustavo eu posso falar? Pode. Eu puse assim, cãozinho abandonado. Porque quando essa menina segurou ele, parece que ele tava com uma cara de feliz. E ele, tipo, tá com uma pata assim no ombro dela e parece que tá abraçando ela, assim. Na minha visão, né? Uhum. Agora, Biel. Tá, e o título? O título? Cachorro carinhoso. Cachorro carinhoso. Por quê? Por quê? Pela cena. Pela cena. Parece ser um cachorro carinhoso. Porque na cena parece ser um cachorro carinhoso. Pronto. Pode apertar. Pronto. Terminou de copiar. É isso que eu tenho vontade é de apertar. Pena que o Corona não deixa. Gustavo já foi. Isabela já foi. O professor está de medo. Pronto. Vem, pense. Posso falar, professor? Pode falar. Professora, eu tinha... Pode, foi. É o meu? Pode. Pode falar o meu? Pode. Pode? Pode. Eu pus a Sabina... É por causa da... Eu pus a Sabina e seu cachorro. Por causa da mulher e o cachorro bem fofo, por sinal. Ótimo. Ótimo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha lá. Deu o horário, o povo já saiu da aula. Qual foi o último livro que você leu e o que mais lhe agradou? Isabela. O que você falou, viu? Vou pela sequência aqui, tá? Eu pus no meio da noite. Eu pus assim, no meio da noite escura, um pé de margem, que tem várias histórias em um livro só, que é relacionado em uma história só. Pronto. Eu pus o uso, tá? Desculpa. Tá bom. Nolan. Olha, o último livro que eu li foi um de Bilbao. O que mais me aguardou, assim, tipo, foi ele lutando com os inimigos, os criminosos, roubando o banco. Foi isso. Pietro. Autic Games. Eu sou do último livro e eu gostei bastante pela capa dele. Bastante bonito. Olha, vou mostrar. Boa noite. Professora, eu gostei do Bisabio. Bisabio. Bisabelo. Só que eu não sei a parte que eu mais gostei. Mas eu gostei de mim. Mostra pra gente o livro. Aqui, ó. Bisabio e Bisabelo. Bisabia e Bisabelo. Legal. Tá bem. Eu vou procurar os livros que eu vou... Nossa! Eu tenho um igualzinho. Olha lá o do Pietro, gente. Ele também tá mostrando, ó. Pietro, eu tenho um igualzinho. É o Autentic Games. É o Autentic Games. Autentic Games. Ok. Então vamos para a próxima. Pronto, posso falar. Aí, para aqui, não. Pode, pode falar. Então, pronto. Eu tenho dois livros que foi o último. É Mania. Não, Mania. Não é livro, é de ver. Pronto. Eu tenho Mania. Esse livro tem, aqui tem Minecraft, aventura e games. Acerto. Você leu tudo. Pode terminar, Prô? Pode. Então, eu tenho muita mania de RGB. Mas é RGB na internet, né, Prô? Eu pego com o computador, eu fico procurando o link. O último link que eu vi, se eu não me engano, foi Batman. Se eu não me engano, foi Batman. Foi ontem, caso. Eu já esqueci. Oito. Nos itens, há títulos de livros. Leia-os atentamente. Em seguida, escreva brevemente para cada um deles a história que você imagina que tais livros contenham. Somos todos extraordinários. Nono. Oi, Prô. Pode falar? A oito. A minha oito é difícil, não sei porquê. Pietro. Biel. Oi, Biel. Nola. Vai o Gustavo. O Prô, eu ia lá. Eu ia falar. Eu não falei os livros que eu li. Não, não, não. Na oito. Tá. Prô, eu ia falar. É, Gustavo. Tá vendo que eu sofro? Tá vendo? Eu não vou falar o que eu penso, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou magoar. Tá. Eu pus que todos somos legais e felizes e alegres por dentro ou por fora. E no B? O menino que queria ir. Eu pus que eu acho que ele fugiu de casa, né? Pronto. E C? Meu pé de laranja lima. Márvore muito linda, cheia de laranja. E D? O rei das palavras. Como se... O rei que tinha... O prô, tem dois... Deixa ele falar, gente. É abençoado. É, abençoado. Mas assim, Prô, tem dois... Tem duas formas de falar, né? O rei das palavras como se ele fosse dono das palavras. E a outra como se a palavra do rei fosse a última. Certo. Pietro, vai, meu filho. Fala agora. Ah, ah. É, somos todos essenciais. Eu acho que todos extraordinários. Aí eu meio que queria ir. O menino queria ir, mas não deixava. É. Uma árvore é o pé, que tinha bastante laranja ali. Aí, oh, D. Uma pessoa que sabia tudo de palavra, que chamou o rei das palavras. É, é nove. Pode ir. Ah, Isabela. Ah, Isabela. Ela travou. Ela travou. Ela estava tirada pra... É o Pronto. Uhum. Eu pus na A. Que ninguém é perfeito e não tem que julgar ninguém pela aparência. Você não tem que amar só a pessoa que é por fora. Você tem que amar a pessoa que é por dentro. Muito bem. Aí, a B, é o menino que queria ir, queria sair. Já sei. Pronto. Meu laranja ali, mas não entendi muito, então eu deixei sem nada, tá? O rei das palavras. O rei das palavras. O que sabe falar toda palavra. O que sabe falar tudo, entendeu? Todas as palavras. Uhum. Ok. Quem mais quer falar? Ô, Pronto. Uhum. Ontem, Pronto. Eu estava falando só inglês, tá, né? Estava falando só inglês. Minha mãe é inglês. Bem misturada, né? Misturada com português, né? Gente, respondam aí a nove. Eu falo português, né? Aí eu falei alguma coisa errada. E a dez? Uhum. Ô, Pronto. Pra voar. Ah, Gisele. Ô, Pronto. A dez, ó. Eu tenho uma coisa. Aqui, Pronto. Eu tenho um livro da dez. Ah, que legal. Na verdade, é um monte, né? Só que é uma biologia de livros. Tem um monte, só que daí eu tenho um livro. E é o Biel. Você não vai me ficar de ponta cabeça nessa cadeira. Que eu tô de olho em você, hein? Pronto. Pronto. Ó. Ô, Pronto. Ó. O que foi, amor? Não adianta você se esconder, não. Que eu tô de olho em você, hein? A Isabela também tá de ponta cabeça. Gente, então, na nove, coloca aí, estender, estender. E na dez, coloquem aí, tá bom? Se vocês colocaram parecido, pode deixar. Eu vou deixar aqui na tela pra quem não fez copiar. Ô, professora, quando a gente fica em ponta cabeça... Ô, professora, quando a gente fica em ponta cabeça, parece que a gente tá numa montanha e a rostura da rua. Pijama que eu adoro. Verdade. Vai acabar, ela prova. A gente vai fazer as páginas. Olha, acabou. Mas se vocês quiserem... Não, a gente não quer. Tem, Gabela. A gente não quer, né, Gabela? Eu, é que eu esqueci, mas ontem, ontem, vocês reclamaram que era pouco tempo de aula, né? Que eu tenho que fazer as coisas correndo. Eu tava aqui pensando de mandar uma mensagem. Professora, nunca vi isso, nunca nem vi. Eu tava aqui pensando de mandar uma mensagem pra coordenadora pra gente, então, ter aula das 13 às 18. O que vocês acham? Não, não, não. Não, não, não. Nananina, não. Não, não, não. Não é preciso, não é preciso. Nananina, não. Que abo fudo, Pro. Que abo fudo. Pro, você tá tipo assim pra gente. Você tá tipo assim pra gente. Eu não vou ter pena do seu coração. Não vou, não. Todo mundo conseguiu copiar, porque assim, ó, metade da turma já foi embora da aula, né? Ô, Pro, na verdade eu pude assim. Sim, pois uma banana se refere à fruta e um banana se refere à pessoa. Ô, professora. Já consigo copiar. Ô, professora. Ô, professora. É, você já assistiu aquele filme que eu falei? Que era do... Peraí, eu acho que... Eu tenho um também pra... Se você quiser, eu tenho outro pra te indicar também, é da hora. Peraí, deixa eu ver se eu acho o nome que tinha falado aqui. É a Praia de Malibu. Deixa eu ver outro filme que eu... Não, fala o nome, eu vou anotar de novo. A Praia de Malibu. Ô, Pro. E qual que era o nome do outro? Ô, Pro. A gente já assistiu. Gente, deixa ele falar. Pelo amor de Deus, é um de cada vez, senão eu não entendo nada. É o leão e a menina, acho que é isso. É isso mesmo. Esses dois, professora. Esses dois são bons. Pronto, pra salvo de novo, que todo mundo mexe no meu celular. Professora, não é tipo o Parque... O Salva a Vida de Malibu, não é... Ele é um filme, só que aí ele tem... Ele tem várias negócios, só que não é do mesmo capítulo, né? Tem série, tem continuação. É, série. Eu já tô assistindo bastante, professora. Tô ansiado. A gente assistiu ano passado, você não lembra? Mas lançou mais deles. Lançou mais. É um falando comigo e eu fico olhando na tela o resto da carinha dos ciumentos. Tem gente que até careta fica fazendo. Afinal. Professora. Meu Deus! Fala, gente. Já acabou a aula. Gente, já acabou a aula. Um beijo. Até amanhã. Matemática. Não esqueçam da lição de casa. Não esqueçam também da lição do desenho lá pra pintar. Do... Qual que era o personagem? Do meu boi. Do meu boi. Do meu boi. Muito bem. Beijos. Tchau. Até amanhã. Ô, Prô, você tava tipo negociando. Você tava assim, ó. Olha. Eu. A gente não faz aula até às cinco. Mas se vocês quiserem, eu posso ter essa proposta. Olha, vocês querem. Eu tenho mais tempo que passar. Não. Tchau, 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 gente. Não. Até amanhã. Não. Tchau. Tenha um bom fim de semana. Professor. Tenha um bom dia, Prô. Professora, eu tentei fazer o coração pra você, só que não deu. É muito ruim. O quê? No... Aí, no... Não tá aparecendo. Não apareceu pra mim. É porque eu acho que eu... Eu não sei. Eu acho que eu apaguei. Não sei. Ah, vou fazer um coração, ó. Não tá aparecendo. Você sabe disso, né? Eu sei. Agora eu já aprendi o meu aqui, ó. Tchau. Tchau. Eu sabia que tem gente que faz coração assim, ó. mó grande... Até amanhã, né, Júlia?